Bom, boa noite. Queria dizer inicialmente que, na verdade, isso tudo fez parte de um plano para desestruturar a Elane antes da conferência dela. Um plano maquiavélico. Brincadeira. Bom, a gente está dando início, então, a essa segunda noite de Jornadas Bolivarianas, dessa 15ª edição das Jornadas, que marcam esses 15 anos de IELA. Para mim, pessoalmente, eu sou fruto do IELA, na verdade. Sou uma das gerações formadas por esse instituto. E hoje, estar podendo participar do IELA de outra maneira, para mim, é muito importante. Na conferência de hoje, nós vamos ter a Elane Tavares, que já pode subir aqui, e o professor Gilberto Felisberto Vasconcelos, também. A Elane é técnica administrativa em educação, aqui na URSC, jornalista no IELA, no Instituto de Estudos Latinoamericanos. Ela é autora dos livros Jornalismo nas Margens, e do MST ao Jornalismo de Libertação, e também a Utopia na Reportagem. A conferência dela hoje vai ser o Jornalismo, o Jornalista e a Revolução. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Uma alegria imensa estar aqui, né? A gente que está sempre ali na mesinha trabalhando, hoje eu vou estar aqui falando. Realmente, a gurizada me desestruturou. Não estava esperando. Já me deu vontade de abrir a cerveja ali, né? Foi legal. Mas eu acho que essa apresentação do pessoal aqui do IELA mostra um pouco o que o IELA é, né? O IELA é bem mais do que um espaço de estudo, ela é também um espaço de compartilhamento de amores, de paixões, de carinhos. E a gente procura fazer do IELA esse espaço mesmo, assim, muito amoroso, muito terno. E os estudantes que passam por ali sabem, né? Embora que às vezes a gente é um pouco chato e reclama um bocado das coisas, né? Mas, assim, no fundo, no fundo, a gente tem toda essa ternura e esse carinho por essa gurizada que passa por ali e fica marcado, né? Como a gente falou no vídeo ontem, já são três gerações que passaram por ali e, certamente, cada um deles leva um pouquinho do que, enfim, conheceu e descobriu no IELA. E eles são, efetivamente, o sentido do IELA, né? O IELA existe para que os estudantes de graduação possam se deparar com esses autores, com esse conhecimento, com essa América Latina, com essa Bia IELA. Então, assim, sem eles não tinha IELA, né? Então, eles é que merecem as homenagens. Obrigada, gurizada. Bom, pessoal, eu pensei, bom, o que eu vou falar sobre a questão do jornalismo, né? E pensei em me debruçar sobre a questão do jornalista também, né? Sempre quando alguém fala, o jornalismo está em crise, o jornalismo não existe, não há jornalismo. Eu sempre penso, assim, que o que está em crise não é o jornalismo, o que tem problemas é o jornalista, porque o jornalismo, ele não é um ente, né? O jornalismo é um fazer e que é produzido por pessoas. Então, é sobre as pessoas que a gente tem que falar, como é que as pessoas jornalistas se movem nesse universo do jornalismo. Então, eu pensei em falar sobre o jornalismo, o jornalista e a revolução, né? Que é, no fim das contas, o nosso horizonte, né? Para onde a gente caminha. E, para começar a minha conversa sobre jornalismo, a gente viu ontem na fala do Edgar, né? Muita essa coisa, quem que domina a comunicação no mundo, todo esse processo das chamadas fake news, né? Que, na verdade, a gente chama de fake news, mas que o nome verdadeiro disso, no nosso caso, na nossa língua, é mentira, né? A questão da mentira, como é que a mentira aparece no jornalismo. E aí, hoje de tarde, do nada, vendo algumas coisas na internet, eu me deparei com uma notícia sobre um garoto de 20 anos que botou um anúncio na internet sobre um encontro na Área 51, que tem lá nos Estados Unidos. Não sei se alguém aqui é apaixonado por disco voador que nem eu. A Área 51, lá nos Estados Unidos, é um lugar onde dizem que caiu um disco voador nos anos 50, que tem lá extraterrestres e tal. E um guri de brincadeira botou assim, olha, vamos nos encontrar no dia tal, na Área 51, vamos entrar, vamos ocupar e vamos ver os alienígenas. E hoje a notícia que saiu nos jornais é que as pessoas estão indo em caravana para a Área 51 nos Estados Unidos e está sendo esperado em torno de 50 mil pessoas naquela pequena cidade, que é uma pequena cidade onde vive cento e poucas pessoas, não chega a ter mil pessoas na vila. E o exército americano está indo para lá para impedir as pessoas de chegar, de entrar. Então, vejam a dimensão que toma uma notícia divulgada na internet. Aí eu me lembrei daquela velha história que a gente no jornalismo conhece do Orson Welles, que nos anos 30 divulga, praticamente faz uma novela no rádio, onde ele diz que está sendo invadida, Nova Iorque, os Estados Unidos, está sendo invadido por alienígenas. E as pessoas começam a ficar alucinadas com aquilo, gente se mata, se joga dos prédios, porque acredita que aquela história que está sendo contada ali no rádio pelo Orson Welles era, na verdade, uma dramatização de um livro, como é o nome dele, o George Wells, um livro dele, A Guerra dos Mundos, que conta essa história aí. Então, vejam vocês que essa história de fake news e de notícias e de como a mídia acaba interferindo e, enfim, às vezes produzindo uma alucinação, uma loucura nas pessoas, é tão antiga quanto, enfim, o tempo. Então, essa coisa toda dessa superestimação do que foi, por exemplo, aqui no nosso caso, no Brasil, a questão das eleições, do WhatsApp, etc., é antigo. Como é que a comunicação se usa de elementos de persuasão para levar as pessoas a acreditarem em determinadas coisas? E, no caso da comunicação, não é uma coisa que acontece do nada. Existem estudos, pesquisas, propostas que são criadas para fazer esse trabalho. No jornalismo, essa teoria, que é a teoria, é chamada de teoria do projétil. Olha o nome. Foi criada na escola de Chicago, nos anos 10, 20, 1910, 1920. É a teoria do projétil. O nome já diz tudo. É uma bala que é atirada em direção à nossa cabeça, com uma informação, e essa informação penetra na nossa cabeça e faz a nossa cabeça. Explode a cabeça e fica ali dentro. Então, essa é uma teoria da comunicação, que é uma teoria trabalhada em cima justamente da lógica de persuasão, que vem de todo um estudo feito pela propaganda. Ou seja, houve um momento na história do jornalismo que o jornalismo deixa de ser jornalismo e passa a ser propaganda. Então, aquilo que o Edgar falou ontem aqui, não, Edgar não, André, na fala dele, quando diz, não podemos falar em meios de comunicação, temos que falar em meios de propaganda, ele está correto. Porque, desde sempre, desde a história do rádio, quando a gente vai começar a estudar como é que se deram as pesquisas para que o rádio tocasse nas pessoas, persuadisse as pessoas, a gente vai ver que há toda uma técnica que se usa na comunicação para persuadir, não para informar, não para formar uma opinião, não para que a pessoa saia com um determinado tipo de conhecimento. Então, a informação, ela é diferente de conhecimento. Então, nesse nosso mundo aí, existem alguns axiomas que têm sido muito dito pelas pessoas no campo da comunicação com as novas tecnologias. O primeiro deles é que a internet é democrática. Bom, isso é um mito, a internet não é democrática, não há democracia na internet. Por que não há? Porque a internet não é um espaço de liberdade, a internet é dominada por determinados grupos, determinadas empresas. Então, você só tem acesso à internet se você é cliente. Então, é a lógica que, inclusive, é um conceito cunhado por uma pessoa que hoje é até festejada pela esquerda, mas que até uns anos atrás a gente queria matar ele. Eu continuo querendo, mas tem uma parte da esquerda que não, que acha que ele é um companheiro nesse momento, que é o Bresser Pereira. Não sei se vocês lembram disso, quando ele foi ministro, ele cunhou uma expressão que é a expressão de cidadão-cliente. Então, o que ele queria dizer com isso? Que o cidadão-cliente é aquele que compra coisas. Compra coisas. E no caso da internet é assim. A gente só tem acesso à internet se a gente compra a internet. Então, qual é a democracia da internet? Não tem. Tem um servidor lá nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou em algum lugar, que se quiser tirar o seu site do ar, tira, porque ele é o dono da parada. E quem controla a internet controla também os dados. Ontem a gente viu na fala do Edgar isso, que nós vivemos hoje a guerra dos dados, o Big Data, que todo mundo fala, 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 que é a informação como poder. A informação, os dados pessoais das pessoas, como um elemento de poder, e que também está concentrado em determinadas empresas. Vocês viram nos slides do Edgar quais são as empresas que concentram hoje as informações. Para vocês terem uma ideia, o Google tem mais de um milhão de acessos a cada hora. Então, é uma coisa extraordinária o que essas empresas conseguem amealhar de informação e de dados sobre a gente, e que transformam isso em mercadoria. Então, todo esse processo de informação que a gente diz que é democrático, não tem nada de democracia aí. E todo esse processo de sedução da comunicação, também não é uma coisa nova. Como eu falei para vocês aí da história lá do Orson Well, lá nos anos 30, antes dos anos 30, nós já tínhamos também o cinema, nós já tínhamos também outros meios de comunicação que traziam para a gente essa coisa da persuasão. E depois, nos anos 20, 30, ainda na escola de Chicago, nos Estados Unidos, começaram-se a fazer pesquisas sobre como seduzir, como transformar as pessoas nesse espaço em que a informação pudesse chegar e fazer a cabeça da pessoa. Então, muitos teóricos que a gente conhece, do campo da comunicação e da psicologia, que começaram a trabalhar com isso. Tem um teórico do jornalismo, que é bem conhecido no nosso campo, que é o Walter Lippmann, ele diz o seguinte, que os meios de comunicação são a principal ligação entre os acontecimentos do mundo. E esse pessoal criou uma história linear, de que a informação é assim, tem um emissor, tem um meio e tem um receptor. Isso, durante muito tempo, foi o nosso esqueminha para falar de comunicação. Só que hoje, tudo mudou. Não existe mais esse esqueminha linear, o produtor, o meio e o receptor. Agora, nós temos o receptor também é produtor, o receptor também pode ser meio. Então, há uma confusão, há um emaranhado nessa historinha aí e há uma complexidade no mundo da comunicação que esses autores tradicionais do jornalismo já não dão mais conta e que os autores atuais tampouco dão conta porque eles ficam no campo do fenômeno. Eles não conseguem passar dessa coisa que se expressa na realidade, não conseguem compreender o que está por trás desse processo aí. E quando a gente vai começar a ver o que está por trás disso, a gente vai ver que continuam sendo as mesmas coisas. Já foi falado hoje em todas as nossas conferências que são as relações de poder e a luta de classe que está em andamento na humanidade. Toda a história da humanidade é a história da luta de classe e a luta de classe depende efetivamente desse processo de poder. Então, enquanto esses autores da comunicação foram criando essas pesquisas para discutir como seduzir as pessoas, nós também tivemos outros autores que começaram a discutir também como fazer uma comunicação crítica. Se tinha uma comunicação que era um projétil, que era uma bala direcionada à cabeça de uma pessoa, haveria que ter uma discussão crítica sobre isso. E é quando começam a aparecer os estudos da chamada Escola de Frankfurt, que vai fazer, então, o confronto, digamos assim, com a Escola de Chicago. A Escola de Frankfurt são os autores alemães que começam a pensar a comunicação a partir de uma outra perspectiva. Só que a crítica de Frankfurt, o Adelmo Genro, que é um autor que eu considero muito, ele disse que a crítica de Frankfurt acaba sendo diletante, porque eles dizem que a comunicação é propaganda, o jornalismo é ruim, a indústria cultural destrói qualquer possibilidade de consciência crítica, não tem condição de pensar a comunicação, está tudo dominado. Então, fica naquele campo de uma crítica que não oferece uma saída. Então, eu pensei aqui em discutir com vocês justamente como enfrentar esse mundo que nós estamos vivendo aqui, da comunicação, porque é a pergunta que a gente recebe muito por aí. Eu trabalho com comunicação comunitária e popular e toda vez que a gente vai falar, as pessoas vêm perguntar mas, Helene, como é que a gente faz para enfrentar isso aí? É aquela pergunta que a gente não tem a resposta, mas a gente tem alguns elementos para colocar. E aí, quero chamar esse teórico, que é o Adelmo Genro, que eu pensei assim, como falar para uma plateia que não é de jornalistas sobre a questão do jornalismo? Então, eu pensei, vou trazer o Adelmo Genro, que é um teórico gaúcho, nascido em Santa Maria, mas que fez toda a carreira dele aqui, nessa universidade, e ele é o autor da única teoria que existe no planeta sobre jornalismo. Porque nós temos várias teorias sobre comunicação e o Adelmo Genro escreveu uma teoria de jornalismo. Só que ele não faz uma teoria do jornalismo, ele faz uma teoria marxista do jornalismo. E ele faz uma discussão, faz uma crítica devastadora de todas essas teorias que são usadas pelos comunicadores para discutir jornalismo e comunicação. E vai apontar o que ele chama do segredo da pirâmide. Por que eu vou contar essa história para vocês, do Adelmo? Porque, se um jornalista usa a teoria do Adelmo para escrever uma notícia, é preciso que o receptor, ou seja, aquele que recebe a informação, tem a condição de entender o que aquele jornalista está fazendo. Então, assim, o segredo que eu vou desvendar hoje aqui para vocês é que, a partir de hoje, vocês vão assistir à televisão, vão ler o jornal, vão olhar o UOL, G1, R7, e vão ler as notícias, e vocês vão saber desvendar se aquela notícia que está ali é uma forma de conhecimento, ou é uma propaganda ou uma informação artificial. Ou seja, o segredo da pirâmide é a ferramenta crítica para que vocês possam entender como a notícia está sendo produzida. O que o Adelmo Gerro diz do jornalismo? Ele diz assim, uma notícia, uma notícia no jornalismo é a menor partícula do jornalismo. O jornalismo tem a notícia, tem a reportagem, tem a informação, a notícia é aquela coisa básica que o Edgar falou ontem aqui, onde, quando, quem, como, não sei o que lá. O Adelmo vai dizer, é possível escrever uma notícia de 10, 15, 20 linhas e que nessa notícia esteja contido o mundo. Vocês estão ligados? Então, quando o jornalista vai ali e escreve, aconteceu ontem na UFSC uma palestra sobre comunicação, foi no auditório da reitoria, estava presente Helene Tavares e Gilberto Vasconcelos e muitas pessoas lotaram o auditório. A conferência foi até as 10 da noite e tratou sobre vários temas da comunicação. O que isso diz do que aconteceu aqui? Absolutamente nada. são informações que não nos trazem nenhum conhecimento. O Adelmo Geir vai dizer o seguinte, a notícia, ela não pode ser informação apenas, ela tem que ser uma forma de conhecimento. Porque a notícia é uma necessidade social, ela não é uma mercadoria. E aí ele vai dizer, então, como é que eu, jornalista, escrevo uma notícia de tal maneira que seja uma forma de conhecimento e como vocês vão reconhecer nessa notícia que ela é uma forma de conhecimento. Então, ele vai dizer o seguinte, tu vai pegar esse fato, essa palestra que aconteceu na universidade, e tu vai ter que dar contexto para ela, em que contexto que ela se dá, em que situação histórica ela está dada, qual é a situação dentro da universidade, qual é a situação no jornalismo, qual é a situação da história do planeta nesse momento. Aí a pessoa pode dizer assim, como é que tu vai escrever em 15 linhas o mundo? Aí vem a competência do jornalista. Então, ele vai dizer, pega um fato singular e tu tem que transitar entre a singularidade, a particularidade e universal. se tu não conseguir dar universalidade para o tema, esse tema não é conhecimento. Sacou? Como é que faz isso? Em vez de eu dizer, aconteceu ontem, você vai ter que dizer, em uma situação de greve na Universidade Federal de Santa Catarina, ou diante das manifestações do Brasil, enfim, da questão das eleições, tu põe o contexto da história, por que que se está se discutindo comunicação aqui, isso tu pode fazer em uma linha, duas linhas, e vai dizer que houve o debate, que a Elaine falou, que o Gilberto falou, que a Elaine falou isso, isso e isso, tu pode pontuar pequenas coisas, mas tu tem que, o cara que está lendo a tua matéria, ele tem que ter, ele tem que conseguir entender toda a atmosfera desse fato. Esse fato, ele não pode estar brotando do nada, ele não pode ser um fato que brota do chão, uma palestra qualquer, as jornadas bolivarianas, não, por que que tem as jornadas bolivarianas? Por que que elas são produzidas? Então, isso a gente tem que fazer na nossa notícia. O que que o Adelmo vai ver? Ele vai ver que nós jornalistas da América Latina, do Brasil, tal, nós produzimos notícia do mesmo jeito que os americanos produzem notícia, que os russos produzem notícia, que os cubanos, que os venezuelanos, ou seja, nós também colonizamos o nosso pensamento com a mesma forma de produzir informação. Ou seja, a informação como propaganda ou a informação como manipulação. E ele vai dizer no trabalho dele, por isso ele é tão pouco estudado, que tanto a direita manipula quanto a esquerda manipula. E ele vai fazer uma crítica, por exemplo, ao jornalismo russo ou soviético, na época, que esse livro é escrito em 1987, e também vai fazer uma crítica ao jornalismo cubano. E ele vai dizer se o jornalismo é uma necessidade social e se o jornalismo precisa trazer a universalidade dos fatos, ele não pode ser manipulação. Então, não pode nem ser manipulado pela esquerda e nem pode ser manipulado pela direita. Aí alguém vai dizer ah, então ele é neutro. Não. Ele não é neutro, ele não é imparcial, ele é universalizante. Porque na medida em que você consegue escrever uma matéria, uma reportagem, passar uma informação que consiga trazer toda a atmosfera do fato, você está jogando para o seu leitor, para o seu espectador, para o seu ouvinte, a possibilidade de que ele possa pensar sobre aquela notícia, que aquela notícia leve ele a compreender o mundo. Está entendendo? Então, é essa a jogada que o Adelmo Genro vem nos oferecer. Então, se vocês pegarem qualquer notícia hoje, em qualquer jornal, vocês vão ver que a informação que está ali, ela não é conhecimento, ela é uma informação. E é isso que a gente vê, por exemplo, na teoria do projétil ou nas quaisquer outras teorias da comunicação das quais nós temos notícia desde sempre. São teorias que trabalham com a informação sem compreender a informação como uma forma de conhecimento. Quando você compreende que a informação precisa ser uma forma de conhecimento, ela ultrapassa a sua posição de mera informação. E aí, te leva a compreender o mundo que gira em torno daquela informação. Então, quando você assiste na televisão uma matéria sobre um despejo de uma cidade qualquer em São Paulo e essa matéria está eivada de contexto, de impressão, do olhar do repórter, etc., você vai ter uma outra compreensão dessa informação. essa informação não é apenas uma informação qualquer jogada para você, na internet, no WhatsApp, etc. Então, a nossa capacidade de reconhecer isso é que está em questão hoje. Porque hoje nós vivemos em uma selva de informação. ontem o Edgar perguntou quantas imagens vocês viram hoje? Quantas? Quantos posts do Facebook nós acessamos? Quantas notícias? Quantas informações? E quanto disso gerou conhecimento em nós? Quanto disso trouxe a universalidade daquele tema para nós? Praticamente nenhuma. Porque não há interesse, nós vimos aqui, o Alejandro falou, o Juarez falou, não há interesse por parte das empresas de nos passar esse tipo de informação. Então, essa teoria do Adelmo Genro, que é uma teoria que não é estudada nas universidades, muito pouco, se fala no Adelmo, se descerra placas para o Adelmo, mas não se estuda o Adelmo. E, principalmente, não se ensina o jornalista a escrever de maneira a conseguir constituir essa totalidade sobre a informação. Então, essa é a mensagem básica do Adelmo Genro que eu queria que vocês pudessem conhecer, porque, na medida em que vocês conhecem isso, vocês podem identificar se essa notícia vai trazer para vocês um conhecimento ou não. Hoje, no mundo, nós temos seis grandes empresas que dominam a comunicação. Então, imaginem vocês o nível de domínio que temos sobre a nossa cabeça, essas informações que nos chegam todos os anos do dia. São seis empresas no mundo, são sete bilhões de pessoas. E são essas mesmas empresas que nos empurram essas mesmas informações. Se a gente pegar o nosso Facebook, por exemplo, a gente vai ver que nós mesmos reproduzimos a exaustão às mesmas informações que saem nesses grandes veículos de comunicação. e não temos a consciência crítica de reconhecer se aquela informação que a gente está passando realmente tem sentido. E por isso que a gente consegue passar tanta mentira, tanta informação deturpada, tanta fake news. Até mesmo nós que somos jornalistas experientes, muitas vezes caímos em algumas dessas armadilhas. Quando vê, por exemplo, uma informação que é veiculada por um site aparentemente confiável, tu pega imediatamente e tu compartilha aquela informação e tu não checa a informação. Hoje, no jornalismo brasileiro, as pessoas não checam mais a informação. E no jornalismo, isso é a lição número um. Nós temos uma regra no jornalismo que é a seguinte, toda informação que nos é passada, tu tem que duvidar dela. Qualquer informação, pode ser o teu pai, a tua esposa, teu irmão, qualquer presidente amado que te passa uma informação, tu tem que duvidar dessa informação e tu tem que ir atrás dos dados dessa informação. Tu tem que ver quais são os documentos que mostram que aquilo ali que está sendo dito está feito, porque o jornalismo é feito disso, de checagem, de verdade. O jornalismo não é ficção, como muitas vezes a gente vê na televisão, no rádio, no jornal, as notícias que são inventadas, porque hoje, no jornalismo atual, que não é jornalismo, no meu me recuso a chamar de jornalismo, a informação assume quase que uma posição de commodity. É uma coisa, primeiro que ela é um produto e ela cria uma história, ela cria um futuro que não existe. Quando você passa uma informação sobre determinadas coisas, sobre uma guerra, como a gente vive, por exemplo, pensa aí na Primavera Árabe, o quanto de informação falsa circulou que nos fez acreditar que estava acontecendo uma revolução popular nos povos árabes, quando, na verdade, o que tinha ali era o império se expressando, era o império destruindo países. E por que que nós, jornalistas, ou o jornalismo não checa, não vai atrás da informação, não vai atrás dos documentos? Teve um fato aqui em Florianópolis que aconteceu há poucos meses que o nosso prefeito foi preso. Preso. A polícia foi na casa dele, algemou ele, levou ele preso, acusado de, enfim, fraude, alguma coisa assim. Ele foi preso, três dias depois ele foi solto, e se você perguntar para qualquer Florianopolitano hoje por que o cara foi preso, o que aconteceu e qual é o desdobramento dessa prisão, absolutamente ninguém sabe por quê. Não tem essa informação? porque a informação, pessoal, hoje, ela é sensação. Sensação. Uma informação, outra informação, outra mais sensacional que a outra, e outra que a outra, e a outra que a outra. Isso o Adelmo Genro chama de singularidade extrema da informação. Então, é informação sem contexto, é informação sem história, é informação sem o olhar do repórter. Não houve um repórter, e eu me coloco aqui no rolo, que foi lá na Polícia Federal pegar os arquivos. Os arquivos estão lá. Os arquivos não são igual da dívida externa, que são secretos. Eles estão lá. E não há um jornalista que vá fazer a pesquisa, que vá trazer a informação. Aí, nesse universo das notícias, das notícias falsas, da sensação, a gente encontra os meios alternativos. Meios alternativos, comunitários e populares, que são aqueles que a gente fala, que a gente diz que está fazendo o contraponto e tal. Eu faço parte desse mundo. Eu trabalho com meios de comunicação comunitária e popular. E eu digo sempre, em todo lugar que eu vou, a informação comunitária e popular, ela é ineficaz, ineficiente e quase que inútil. Porque ela não tem alcance. Ela não tem alcance massivo. A informação comunitária que eu produzo lá na minha rádio comunitária, ela alcança um raio muito pequeno. Ela não tem condição de desestruturar uma notícia, uma informação falsa que está circulando. Ela não dá conta de explicar por que acontecem as ocupações urbanas em Florianópolis. Ela não consegue. Ela até consegue fazer a informação como forma de conhecimento. Mas ela não consegue se espraiar de maneira massiva. E aí, uma matéria de 30 segundos no Jornal da Noite destrói qualquer coisa. Uma matéria de 30 segundos no NSC dizendo que aqueles caras são vagabundos, são baderneiros que ocuparam terras ilegais, destrói todo um trabalho que a comunicação alternativa e comunitária faz no seu cotidiano. Então, qual é a eficácia da nossa comunicação comunitária? Por isso, sempre faço uma crítica ao movimento pela democratização da comunicação no Brasil, porque eu entendo que a luta da comunicação, ela não deve ser pela democratização. Ela deve ser pela soberania comunicacional. Porque a democratização pressupõe melhorar o que já existe. E a gente não quer melhorar o que já existe. A gente quer uma outra comunicação. Uma comunicação capaz de produzir conhecimento. E essa comunicação capaz de produzir conhecimento, ela não pode se dar no capitalismo. Não tem como ela se dar no capitalismo. Então, todo o debate que a gente faz na comunicação alternativa e popular é um debate só de resistência, que é válido, que é legítimo, que é necessário, mas não é suficiente. então a gente tem que avançar no processo de constituição de uma transformação. E aí a gente entra no campo da revolução, que é o segundo ponto que eu coloquei aqui na minha fala. Dez minutos. O Nildorix, que é meu companheiro do Instituto de Estudos Latino-americanos, ele tem feito um périplo pelo Brasil na discussão da revolução brasileira. e ele tem afirmado efetivamente que a revolução brasileira está em curso. Então, a questão que eu coloco é o seguinte, se a revolução brasileira está em curso, se o que nós temos de comunicação, que nós produzimos, e quando eu digo nós, eu digo inclusive a esquerda, porque tu pega os jornais sindicais, jornais da CUT, jornal, sei lá, de movimentos sociais, redes sociais, rádios comunitárias, que tipo de jornalismo ou informação nós estamos produzindo. Nós estamos produzindo também informação, propaganda. Não estamos produzindo conhecimento, mesmo nós da esquerda. E essa crítica nós precisamos fazer a nós mesmos. Então, se essa revolução está em curso e se nós estamos produzindo propaganda, que porcaria é que nós temos que fazer como comunicadores, jornalistas ou comunicadores sociais, não jornalistas, mas que produzem conhecimento. uma das coisas que eu sempre falo para o Nildo é quando ele fala da Revolução Brasileira que está em curso, eu digo, me mostra como, como é que a Revolução está em curso. Ele me explica aí e tal, não entendo muito bem. Eu fui buscar lá no Guerreiro Ramos cinco pontos que o Guerreiro Ramos coloca que dão pistas para nós que tem uma Revolução em curso. Olhem aqui e perdem se nós estamos com uma Revolução em curso. Primeiro ponto, a minoria dominante perde o controle da situação política e econômica. Segundo ponto, a população percebe que o sistema vigente está caduco, não funciona mais. Terceiro ponto, o aparelho governamental se mostra ineficaz no que diz respeito aos negócios ordinários. Perde-se o respeito pelas autoridades. Quarto ponto, começa a deserção de intelectuais que até então apoiam o governo. Quinto ponto, surgem movimentos espontâneos de massa. Falei, caralho, a Revolução brasileira está em curso. E o Nildo tem razão. aí eu fiquei pensando, se assim é, o que nós vamos fazer? Nós, como jornalistas, como é que nós temos que enfrentar isso? Tem vários caminhos. Um deles é o mimimi. Estou podendo não. Estou podendo não. Ir para os encontros de jornalistas, ficar chorando porque o WhatsApp, porque o Facebook, porque as informações, porque a propaganda. Estou podendo não. vamos pensar o seguinte, tá, sempre enfrentamos o poder, sempre enfrentamos o capitalismo. Nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. As ferramentas são diferentes, mas o capitalismo é o mesmo, o monstro é o mesmo. Então nós temos que apresentar saídas para isso. E se a revolução está em curso, o jornalismo tem que se apresentar como uma saída revolucionária. E a comunicação tem que se mostrar como uma saída revolucionária. E a saída revolucionária para a comunicação é a teoria marxista do jornalismo, do Adelmo Gerro, que muitos colegas meus dizem, está datada. Foi escrita em 1987, não está datada. Não tem superação. Adelmo Gerro não tem superação. Nenhum europeu, nenhum venezuelano, nenhum colombiano, nenhum boliviano, ainda superou Adelmo Gerro. E a notícia, enfim, a informação, o conhecimento que eu queria passar para vocês é justamente esse. Que vocês consigam, a partir de Adelmo Gerro, perceber isso e como produtores de informação, porque cada um nesse auditório hoje, se não é um jornalista, é um produtor de informação. Porque cada um de vocês já postou alguma coisa hoje no Facebook ou no WhatsApp. Então, se vocês fizerem do cotidiano de vocês, a produção da informação como um conhecimento, dentro da ótica do Adelmo Gerro, de como fazer esse texto que você escreve de cinco linhas, que vai trazer o contexto, que vai trazer conhecimento para as pessoas, vocês vão estar dando um passo nessa revolução. Então, no campo do jornalismo, assim como no campo da luta social, não podemos ficar mais chorando as misérias de esses senhores que estão no governo aí. Esses senhores que estão aí são a escória, como sempre foi a escória essas pessoas que comandaram o mundo dentro do sistema capitalista. E nós sempre combatemos a escória e vamos combater com os nossos instrumentos. E os nossos instrumentos teóricos no campo da comunicação. Que não é o Lippmann, que não é o Parker, que não é o Adorno, que é Adelmo Gerro, filho, porra! E essa semana é a semana do jornalismo aqui na universidade. E poucos vieram, né, dos alunos do jornalismo, porque os alunos do jornalismo eles aprendem a fazer propaganda. Então, assim, a nossa primeira missão aqui é levar essa informação. Olha, eu vou dizer para vocês, escrever como o Adelmo Gerro disse que a gente tem que escrever para produzir informação, não é para qualquer um, é claro, né? Não é qualquer um que vai escrever assim, porque é preciso uma densidade intelectual e teórica para poder, em dez linhas, escrever o mundo. Agora, eu dou só um exemplinho para vocês. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, nas suas memórias do fogo, conta a história da América Latina em pequenos textos de dez, quinze linhas. E naqueles textos estão o mundo. Isso, aquela forma de escrever do Galeano é adelmiana. Marcos Feiermann, que é um jornalista brasileiro muito importante, é adelmiano. Rodolfo Walsh é adelmiano. Então, nós temos aqui na América Latina uma série de jornalistas que são adelmianos antes do Adelmo escrever a sua teoria, porque a teoria só nasce porque existe uma prática, porque a teoria não nasce na ideia. Ela nasce porque percebe uma prática humana. E o Adelmo viu isso acontecendo no jornalismo. Então, eu tenho um dos grandes embates que eu tenho com o meu amigo Nildorix, que ele disse que não existe jornalismo, ele vai depois, no último dia, ele vai me detonar. Dizer para ele, jornalismo existe, tem pessoas que produzem jornalismo de qualidade. Tem a minha amiga Miriam Santini de Abreu aqui, que é jornalista, produz de qualidade. A Esther tem um programa de rádio na Venezuela, na Rádio União, produz jornalismo de qualidade. A Natália Vinelli na TV Barricada, o pessoal do Desacato, os meus companheiros na Rádio Comunitária, nós temos uma legião de pessoas produzindo informação de qualidade no combate a esse sistema capitalista de produção. Então, não há o que chorar, não há o que choramingar, não há o que temer. A Revolução Brasileira está em curso. Boa noite. Primeiro, dizer que gostei muito de tudo e vou me permitir acessar as velhas imagens que atravessaram um bom bocado da minha formação colonizada. eurocêntrica, mesmo no interior dessa casa latino-americana, porque creio eu que não vou ser a primeira pessoa a estar evocando esses referenciais. Pensar a desmaterialização do mundo, como, por exemplo, determinados autores pensaram. Por exemplo, Jean Baudrillard, eu passei um tempo estudando Jean Baudrillard e ele dava algumas pistas que eram pistas razoáveis. e eu acho que escutei um bom bocado das coisas que o Jean Baudrillard falava aqui hoje. Por exemplo, a diferença entre simulação e dissimulação, talvez a diferença entre dissimular e simular seja alguma coisa que, de alguma maneira, seja um estigma do tempo hoje. O Baudrillard dizia, alguém que dissimula, dissimula algo que há por trás daquilo que se busca esconder, não é? Se busca esconder e então se dissimula. Mas quando apenas se simula, por baixo não há nada. E aí, talvez a matéria do trabalho jornalístico radical seria acessar o que o Lúcio Flávio Pinto, inclusive queria citar aqui o nome do Lúcio Flávio Pinto, o maior jornalista da Amazônia, que durante 35 anos tocou o jornal pessoal, é onde não tinha nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de imagem. ele diz, há de ser um sismógrafo dos fatos. Então, é buscar por detrás da ausência alguma coisa que nos referencie. Uma coisa que foi falada aqui, nem sei se foi falada, mas pensando em quem está produzindo conteúdo, produzindo informação, como é possível hoje em dia pensar na produção de informação num tempo absolutamente hiperfluidífico? É porque, por exemplo, a informação que você produz é medida pelos likes, pelas curtidas. E aí você vai fazer um estudo do tempo de permanência daquele que acessou, às vezes não dura nem um minuto. E isso condiciona também a capacidade de percepção e, por outro lado, a intensa capacidade de dispersão. Aliás, essa intensa capacidade de dispersão, numa sociedade como a nossa, ela é capitalizada pela indústria farmacêutica. Porque quem nunca ouviu aqui falar que existe vida depois da fluxetina? Então, é uma questão a perguntar a vocês, não é? Quer dizer, talvez a esquerda não tenha ainda sido capaz de refletir, para além das formas materiais de produção, o que eu concordo com o companheiro que falou ainda há pouco, mas uma outra modalidade mesmo de produção que é absolutamente aquela que hoje em dia toca e faz liga. Porque senão não dá, não cabe. Você está falando para quê? Só para evocar e finalizar a minha fala, que já se estendeu para lá dos três minutos que cabem, que eu acho que três minutos é um tempo rápido, né? Corte. E é uma questão que é uma questão que sempre atravessa a gente também no nosso trabalho de devoção de intelectual que está tentando pensar e comunicar junto às massas. Eu me recordo quando o Rodolfo Walsh foi convidado para dirigir, para coordenar o semanário da CGTA na Argentina, que era a tentativa de organizar um sindicalismo combatente revolucionário, ele foi convidado pelo Raimundo Hongaro e o Raimundo Hongaro num dado momento falou uma coisa que o desassossegou para caralho. E o que o Raimundo Hongaro falou? Cara, deixa que eu lhe diga, o que você escreve só os burgueses entendem. Então, essa também é uma outra questão que é complexa para nós. Como falar para essa massa hiperfluidificada, submetida a um processo de desmaterialização do mundo, onde o cu e as calças não fazem liga, mas que a um só tempo arremetem para frente? Como é possível produzir um contraponto com relação a isso? Valeu, brigadão e outra vez salientando o imenso prazer em ouvir todos vocês. Uma para a Elaine, nos últimos tempos com essa coisa de mamadeira de piroca e essas histórias têm surgido essas agências de checagem. Eu queria que você falasse um pouco delas também porque, bem, elas são na realidade um monopólio da grande mídia e a grande mídia também é responsável por produzir muitas das chamadas fake news e essas agências não tratam quando vêm de um órgão da grande imprensa. Eu vou fazer aqui inicialmente uma ilustração referente ao que a Elaine falou sobre o disco voador. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro numa cidade a 120 quilômetros da capital chamada Casimiro de Abreu. Em 81, apareceu um sujeito lá, em 81, a cidade tinha 20 mil habitantes. apareceu um sujeito dizendo que vinha um disco voador de Júpiter e ele marcou determinado dia que esse disco voador chegaria. Uma cidade, então de repente, uma cidade de 20 mil pessoas recebeu 200 mil pessoas. Faltou tudo, faltou tudo, milhares de pessoas morando, faltou água, faltou comida, as pessoas dormindo nas praças e assim por diante. Inclusive, teve gente que arrumou as malas para viajar com... Teve um fato, uma mulher estava mal com o marido, ela arrumou as malas para ir embora. Eu também, eu queria até que a Elane me ajudasse. Elane, aquele italiano lá do Instituto Piratininga lá no Rio que faleceu recentemente... Vitor Gianotti. Uma vez conversando com Vitor Gianotti, ele falou assim, a esquerda escreve para ela mesma. Se você pegar os jornais das tendências, é aquela coisa chatérrima, ninguém entende absolutamente nada. Eu não, eu, eu não tenho paciência, acredito que a grande maioria não tem paciência. Eles escrevem, é meia dúzia escrevendo para meia dúzia. quer dizer, é exatamente isso, quer dizer, forma e conteúdo tem que estar conectado, conectado com a realidade. E de modo geral, essa dita esquerda, ou esse, eu prefiro mais, esses liberais de esquerda que acham que vão humanizar o capital, eles fazem parte da ordem, eles são a ordem, eles usufruem da ordem. não há nem, com raríssimas exceções, nenhum objetivo de transformações. E para encerrar, que eu já estou tomando muito tempo, basta acompanhar os debates do parlamento, é o privilegiado daquele que é da situação e é o privilegiado daquele da oposição com raríssimas exceções. Então, essas questões que eu queria tratar. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Danilo Carneiro, eu sou membro do Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e sempre digo isso porque isso tem uma razão de ser muito grande. As pessoas que conhecem a luta podem vislumbrar. Eu gostaria de colocar aqui também uma historinha rápida que na juventude as pessoas queriam ir para o céu mas eu não sei por que razão elas existem que iriam para o inferno e atravessei com 14 anos a avenida Getúlio Vargas e caminhei para a biblioteca. Falou ou eu descubro o mundo ou ele me devora. Esse é o início da luta. Tempos depois eu queria entrar para o inferno mas a porta estava fechada. eu queria entrar para o partido revolucionário. E aí quando entrei um pouco tardiamente um companheiro a primeira palavra que ele disse é o seguinte chama-se Linguest falou companheiro a primeira coisa que você tem que fazer nesse partido é desconfiar do secretário geral. Ou seja a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é duvidar sempre acreditar naquilo que você tem convicção. E eu entrei para o inferno que lá é uma maravilha porque é o único lugar onde o ser humano pode realizar que é na luta revolucionária. Não existe outra possibilidade de realização humana nessa sociedade apodrecida do capital. Bem aí voltamos à questão da comunicação se fez muita crítica à esquerda né eu vou mais além vamos fazer a crítica da realidade do povo brasileiro um povo profundamente atrasado profundamente desestruturado e aqueles que tentaram de alguma forma daram uma luz para isso nós fomos derrotados essas são as debilidades da nossa esquerda no plano teórico e no plano das derrotas então o problema da comunicação é um problema da revolução não é possível fazer revolução sem comunicação agora tem um problema o problema muito maior é que as pessoas um atraso não consegue absorver o que é o materialismo histórico dialético e como é que você vai falar sobre a realidade se você não tem esse instrumento vou te dar um exemplo quem conhece minha descoberta da América do Mayakovsky esse cara sai lá do fim do outro mundo e vem para a América desembarca em Cuba depois México ele vai desnudando a América você vai aprender muito mais da América lendo o Mayakovsky nesse aspecto de que eu estou pensando por que ali tem um substrato por trás que é capaz de desnudar o mundo é o que o Adelmo de certa forma coloca na mensagem na comunicação você tem que desnudar mas conclusão então a revolução está em marcha realmente porque quem coloca isso não somos nós é as contradições profundas do capitalismo na sua fase final que atinge a todos indistintamente e nos obriga a posicionar para lutar então a nossa debilidade vem aí e essas coisas marcham junto e nós só podemos superar isso não é nas grandes plateias nós temos que formar gerações qualificadas para enfrentar esse problema grupo de estudo que na perspectiva da transformação grupo de estudo revolucionário tem gente que nega isso tudo bem eu os respeito mas não há possibilidade de transformar o mundo sem vanguardas porque eu já falei aqui e vou recorrer novamente o sujeito social é construção histórica mas o sujeito político não é construção histórica é uma construção objetiva direta que nós temos que construir esse sujeito e aí na medida que nós nos organizamos nós vamos dar conta quantos jornais nós criamos a resistência primeiro jornal que eu participei como estudante de jornalismo jornalzinho resistência feito de uma maneira precária mas estamos lá depois fizemos um outro jornal união da juventude patriótica na conditura naquela conjuntura e por aí a fora vai na tentativa de comunicar agora as debilidades da esquerda nunca permitiu ela criar uma imprensa proletária que cumpre as funções princípios que nós sabemos que tem nós é que temos ajudar a construir isso nós é que temos que fazer isso é um longo processo é uma longa marcha e só se faz uma imprensa proletária se tivermos organizados eu não sei se eu consegui expressar alguma coisa aqui mas a minha visão que eu tenho é dessa forma não tem outra forma de construir uma imprensa proletária e essa é a nossa grande tarefa de todos os intelectuais e daqueles que querem a transformação da sociedade obrigado sobre a questão da comunicação eu vou aproveitar o tema para fazer um gancho sempre que a gente enfim a gente está no meio da Universidade Federal de Santa Catarina os estudantes estão em greve e um grande problema que sempre aparece em todos os debates todos os debates aparece esse problema como que a gente vai se comunicar com a população que está fora da Universidade para mostrar como que a gente faz aqui é muito bom então é quase que todo mundo virou Habermasiano dentro da Universidade não sabe é tudo um problema de comunicação de falar com as pessoas fazer com que as pessoas entendam é quase como que uma espécie de um fetiche de vamos para a população mostrar como nós somos bons não foi esse a linha que vocês defenderam obviamente eu estou fazendo um gancho para comentar isso aqui porque isso é muito perigoso porque isso faz esquecer uma coisa que é muito concreta e principalmente aqui quando se trata da questão da Universidade muitas vezes não é só um problema de comunicação muitas vezes é um problema de ter que mudar a essência mesmo da coisa então hoje por exemplo quando a gente está falando aqui no contexto de greve da Universidade a população não saiu ainda em defesa da Universidade não é porque a população não entendeu o que a gente faz mas porque de uma forma muito concreta a população sabe que essa Universidade está virada de costas para o povo então esse eu acho que é a questão central para a gente não ficar num debate muito não diria raso mas num debate abstrato de comunicação mas de lembrar sempre que essa comunicação e que essas formas de né nessas formas da superestrutura elas estão muito bem calcadas por questões materiais eu acho que esse que é o só um comentário boa noite meu nome é Vicente Elayne a questão que está pautada aqui vou pegar o gancho do Matheus também me parece em ambas as falas é a questão da consciência ela está muito presente e a preocupação que apareceu em todas as perguntas foi como formar a consciência me parece que essa é a preocupação central aqui do debate e aí eu queria te perguntar Elayne nessa meada do universal o que há de universal no brasileiro porque pra gente pegar o brasileiro pela raiz eu estou pensando o seguinte Gilberto falou muito na efemeridade no whatsapp e o que que há de trás do efêmero e aí os colegas pegaram no material e me parece que tem a mandioca que é o que tu colocas bastante nos teus textos que é buscar realmente a razão do o que que une a nós todos o que que todos entendem então assim é realmente comunicar com a forma e me parece que é propor uma coisa nova não é não dá pra se comunicar com o bolsonaro porque é uma uma linguagem como foi dito da direita e eu concordo quando falasse da outra vez sobre a indissociabilidade da forma do conteúdo me acendeu várias chaves na cabeça assim eu pensei putz como a gente pensa muito pouco na forma e aí realmente de propor uma nova uma nova coisa e aí me preocupa quando o pessoal vem falando muito em direitos em abstrato porque o discurso da esquerda está pautado pela direita há muito tempo tem sido e os direitos também vem nessa meada então assim me parece que uma proposta alternativa uma ideia na cabeça câmera na mão é de fazer uma estética alternativa é de fazer uma toda uma forma alternativa de comunicação que se contraponha a isso sem jogar o jogo sabe da forma deles então assim o que há de universal no brasileiro e se cai muito parece que uma angústia crescente é de que a gente tem que criar alguma coisa que comunique o brasileiro criar criar não porque agora a gente vai inventar uma coisa gente o criacionismo é uma coisa que não existe na materialidade nesse sentido estrito de vir uma coisa dos céus porque não se comunicar com a mandiocas comunicar com o manguebite com sabotagem com sabe tantas coisas que surgem das necessidades do nosso povo e que não são e que são ignoradas porque não fecham bonitinho com aquilo que a gente está esperando porque a gente foi educado para esperar então eu acho que queria provocar vocês para pensar um pouco mais isso aqui o que é o Brasil como a gente se comunica e qual o papel da mandioca Oi gente eu sou a Ana eu sou estudante de jornalismo aqui da UFSC e bolsista do Iela e eu queria fazer uma pergunta para a Elaine você falou muito em Adelmo e na teoria marxista do jornalismo e como estudante do curso de jornalismo aqui da UFSC eu queria te perguntar e para que a gente possa pensar junto a gente está passando por um momento de mudança curricular o nosso currículo foi mudado em 2016 e aí agora estão fazendo os ajustes porque a primeira turma vai se formar e está tendo não está tendo debate algum sobre isso e a gente é um curso completamente tecnicista existe uma disciplina de teoria do jornalismo e uma de teoria da comunicação em um curso de oito fases o que é absurdo se fala pouco se toca no nome de Adelmo em várias disciplinas mas assim ah o Adelmo beleza o Adelmo você pergunta para um estudante ele sabe quem é Adelmo ele sabe que o Adelmo falou que o jornalismo é uma forma de conhecimento cristalizado no singular mas aí não sabe como fazer porque não é ensinado dentro do curso e é uma coisa muito difícil a gente tenta fazer isso é muito difícil a gente tenta no Iela a gente tenta nos espaços que a gente está fazendo mas é uma coisa que não é do dia para a noite que você aprende como fazer um lead por exemplo uma notícia qualquer então queria ver o que você acha que a gente precisa debater dentro dos cursos de jornalismo e de comunicação em geral para a gente poder sair dessa mesmice e outra coisa como é que a gente pegando o gancho do que a Natália Vinelli falava hoje à tarde sobre as telecomunicações e a internet e como são ferramentas que viriam a proporcionar a democratização da comunicação mas na verdade acabam proporcionando um grande emaranhado de informações desconexas e que não são conhecimento então com a não obrigatoriedade do diploma de jornalista no Brasil para exercer a profissão o que eu fico me perguntando é como se se já existe uma deficiência gigante dentro dos cursos de jornalismo imagina para as pessoas que não tem nem o pouco contato que a gente tem com as teorias do jornalismo e da comunicação como essas pessoas estão produzindo informação e se elas estão produzindo conhecimento ou não ao mesmo tempo que pode ser algo muito interessante para pessoas que são comunicadoras e que não tiveram acesso à universidade também pode produzir idiotas completos falando idiotices para muita gente então não sei talvez pensar nessa questão como a gente pode melhorar o nosso ensino e fazer com que essas pessoas que são já comunicadoras também estudem o jornalismo porque é muito importante para desempenhar esse papel eu estou quase perdendo a voz tem um jornalista brasileiro chamado Marcos Feirman que ele tem um texto Ana que eu acho que esse texto tem que ser estudado na universidade como um exemplo do que a gente quer dizer quando é produzir conhecimento e aí vem um pouco na discussão que o André pediu como produzir informação num tempo fluido num tempo em que as informações ficam pulando que tem WhatsApp que tem Facebook e tudo isso como é que a gente produz um texto capaz de pegar as pessoas e aí eu penso o seguinte não tem nenhuma roda para inventar eu trabalho há muito tempo com jornalismo e uma das coisas que eu aprendi no jornalismo foi com um autor do jornalismo que tem um livrinho fininho assim ele é muito pouco estudado nas universidades acho que praticamente um desconhecido que é o Antônio Linto e ele diz o seguinte na descrição está a mais poderosa das opiniões ó na descrição a mais poderosa das opiniões ele diz descrever 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 como dizia ele mas descrever com bossa e aí esse bossa são os elementos literários quando o Diba fala de que tem uma coisa uma psicologia um negócio eu sempre falo isso também tem um negócio aqui para além da razão tem um negócio que toca na pessoa para além do discurso racional e para mim o que toca é a arte e é o fundamento da arte a beleza eu digo que o ser humano está fadado a beleza e o sistema capitalista ele sabe disso e é por isso que ele se utiliza da pedagogia da beleza a novela está evada da pedagogia da beleza a propaganda é a pedagogia da beleza a informação é a pedagogia da beleza então o capitalismo nos joga para a gente a promessa da beleza e nós muitas vezes nós da esquerda nós temos um discurso triste nós falamos só de coisa ruim nós não trabalhamos com a beleza o ser humano quer a beleza então eu comecei a trabalhar nos anos comecei nos anos 2000 numa coisa que eu chamava de jornalismo amoroso e de libertação que causava riso demófoa em todo o mundo meus colegas meus parceiros de trabalho todo mundo dá muita eles não dão gargalhada mas faz aquele risinho jornalismo amoroso que coisa odada mas é que é o seguinte um texto tem que tocar no mais profundo do ser e o Marcos Feinman quando perguntavam para ele como é que faz agora o jornalismo porque o Marcos Feinman era o homem dos grandes textos textos compridos textos longos como é que vai ler um texto de 20 laudas ninguém lê e ele olhava para a gente e fazia esse riso de mofa e dizia colega as pessoas não tem tempo e não querem ler texto ruim o jornalismo não funciona o jornalismo o jornal do partido não funciona o texto do sindicato não funciona porque é ruim porque não traduz beleza porque não toca no âmago do humano o texto do Marcos Feinman que eu digo que os alunos tem que ler chama-se O Incêndio na Favela do Sapo é um texto até curto onde ele conta o incêndio na favela esses incêndios que tem todos os dias em São Paulo em Minas Florianópolis incêndio na favela tu lê o texto Incêndio na Favela do Sapo e ele pode estar acontecendo em 1910 1920 1930 2015 2025 13.400 porque o incêndio na favela do Sapo que é narrado que é descrito pelo Marcos Feinman é a descrição da mais profunda dor humana que ele narra na história das pessoas que ele vai encontrando na favela do Sapo ele não diz aconteceu ontem às 20 horas mais um incêndio na favela do Sapo 25 barracos queimaram durante 5 horas 400 famílias ficaram sem não sei o que não ele vai contando a historinha de cada um e não é piegas e não é aquela historinha para causar sensação é a realidade material do fato descrição 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 como se fosse um Aloysio de Azevedo nos dizendo como é que é o cortiço porque tu lê o cortiço e tu conhece todos os cortiços do mundo e acabou aquele texto é eterno então quando eu dava aula de jornalismo eu sempre dizia para os meus alunos não queiram ser famosos queiram produzir textos eternos que daqui 200 anos quando baixar a nave com os aliens para ver o que que foi isso aqui eles vão encontrar no meio dos escombros um texto teu e eles vão saber o que que foi a porra do incêndio na favela do Sapo esse texto é do cacete escrito com peso com coração com sangue literatura mas não literatura de ficção literatura da realidade da verdade cadê esse texto onde é que ele está ele estava no jornal da tarde ele estava nos textos do Rodolfo Walsh ele está nos textos dos grandes jornalistas brasileiros exaltar-lhe o Dantas e sabe aonde que eu vejo esse texto quando eu estou muito triste quando eu estou muito desesperada quando eu penso quando eu quero acreditar naquilo que o Nildo disse que o jornalismo morreu sabe o que que eu faço eu entro nos jornais cubanos os jornalistas cubanos eles escrevem textos incrivelmente adeumianos claro não todos também escrevem merda pega lá o grama tem um monte de porcaria mas eles escrevem eles buscam a literatura porque eles tem conhecimento eles tem uma educação que permite a eles esse estofo sabe uma pessoa eu sempre dizia para os meus alunos um camarada não pode escrever um livro um LID um LID é um textinho de cinco linhas se não tiver lido pelo menos 165 clássicos da literatura brasileira é mundial não pode escrever não tem como vai escrever aconteceu ontem bbb então isso para mim é o jornalismo amoroso e de libertação é esse jornalismo que se apropia dos elementos da literatura que se aprofunda na pedagogia da beleza e que é capaz de descrever a realidade como dizia o Adelmo sem manipulação da informação descreve aí alguém perguntou aqui para que serve a universidade faz um texto e descreve isso aqui descreve a universidade e aí tu vai chegar à seguinte conclusão se essa universidade serve ou não para a sociedade essa universidade não pode ser defendida pela sociedade porque a sociedade não se vê aqui os grandes problemas da sociedade brasileira não aparecem aqui salvo um ou outro professor que trabalha isso essa universidade não pode ser defendida aí quando tem uma greve a gente vai para a praça distribuir panfleto como disse o Matheus dizer o quanto essa universidade tem que ser vista como importante para a sociedade não é como o esquema bolsonarista que o que o que o uma sociedade existe como disse o Michael toda a nossa família tem um bolsonaro um tipo bolsonaro que tem esses pensamentos horríveis sobre racismo sobre essas coisas horríveis que eu não quero falar eu quero falar da beleza então o jornalismo que tem que ser ensinado na universidade é esse jornalismo que se apropria do que a Dalmo diz o contexto da realidade e o contexto só pode ser dado se tu tem capacidade de descrição descrever a realidade né então esse pra mim é o jornalismo eu escrevi um livro inclusive falando sobre esse jornalismo pedagogia amoroso que serve de chacota inclusive de alguns colegas meus nas universidades e que eu não me importo sobremaneira eu não me importo sobremaneira porque eu encontro cotidianamente pessoas que leem os meus textos e que vem me encontrar na rua pessoas desconhecidas e que dizem eu amei o que tu escreveu eu me vejo no que tu escreveu né e eu já fiz como pesquisadora experiências nas comunidades de periferia onde a gente levava textos de jornal pra ler e a gente levava textos amorosos e de libertação e as pessoas liam aqueles textos e as pessoas liam para os seus avós para os seus pais porque era bonito e mais do que ser bonito que é a mera sensação dizia da vida deles então o jornalismo que não se propõe descrever a realidade ele tá fadado ao fracasso ou não né o fracasso desse jornalismo que é o jornalismo de propaganda que infelizmente nós vimos nos nossos jornalistas da esquerda nos sindicatos nos partidos pega um jornal de partido quem é que vai se encantar com isso gente quem vai se encantar com o socialismo com a maneira como a gente explica esse socialismo ou narra esse socialismo nos jornais parece uma coisa tão triste parece uma coisa tão difícil quando que é a coisa mais linda do mundo a sociedade comunista por que que a gente não consegue passar isso porque eu não tenho essa capacidade e essa capacidade ela não vem por osmose ela exige bunda na cadeira leitura sistemática e leitura de literatura também sem os 65 livros não vai rolar porque a gente só vai poder produzir texto se tiver comido letrinha sem letrinha não vai né oi Lima Barreto enfim todo esse pessoal aí pelo amor de Deus aquilo ali é o que né como se diz aqui o Danilo mesmo diz tu pega tu pega os 25 dias que abalaram o mundo do John Reed aquilo ali é a pura descrição de 10 dias que abalaram o mundo e não precisa mais nada México rebelde tu pega e começa a ler o livro tu sente o vento batendo no teu cabelo tu sente o vento tu sente o cheiro tu sente o cheiro das pessoas em cima daqueles trens indo pra revolução tá ligado? e não é literatura é verdade então como é que como é que defende a universidade? o que que nós vamos contar que tem aqui de bonito? vamos descrever a boniteza? cadê a boniteza? tá cheio só o Iela dá um monte de 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 coisa e aí eu queria falar sobre alguém falou aqui das agências de secagem isso aí é só é só mais é produto produto pra vender né eu continuo dizendo o que eu penso pra tu definir se uma notícia é verdade ou mentira tu tem que ter todo esse estofo tu tem que ser capaz de ter tu tem que ter condições pra entender a notícia e pra poder saber se aquilo é mentira ou verdade e pra isso tu tem que duvidar e pra duvidar tu tem que pesquisar e pra pesquisar diz que tu tem que andar por vários caminhos não é uma agência de secagem que vai me dizer se aquela informação é verdadeira ou falsa é um monte de de sites e de grupos e de movimentos sociais que eu tenho que encontrar perguntar se aquilo é verdadeiro ou falso então essas agências de checagem pra mim é só mais um produto pra vender né outra coisa é dialogando com o Giba há uns 20 anos atrás eu conversava com meus pares meus parceiros de discussão que eu dizia gente vou ter que prestar atenção nesse negócio de religião que está surgindo a religião eletrônica aqueles pastores eletrônicos que começaram nos Estados Unidos eu disse esse troço aí é muito sério porque a religião é é muito importante aí alguém perguntou aqui o que que há de universal no brasileiro o o Henrique Dúcio é nessa nessa guerra de fim das narrativas fim dos universais né que diz que agora não tem mais universalidade que acabou tudo esquerda direita não existe universalidade o Henrique Dúcio vai dizer olha tem uma única coisa que pode ser universal no mundo e o que que é é a vida da vítima é a vida do caído isso é universal no Brasil na China na Tailândia no Peru Argentina em qualquer lugar o caído o que está caído não porque caiu sozinho de Maduro o que está caído pela ação do capital pela ação do sistema capitalista de produção isso é universal esse é o cara que nós temos que narrar esse é o cara que nós temos que buscar então esse cara que está lá na igreja pedindo pelo amor de Deus para se salvar da droga ou para a mulher voltar ou não sei o que não sei o que esse cara está fodido pela ação do capital e quem acolhe essas pessoas são os sindicatos são os partidos políticos não são as igrejas tu anda num hospital de noite madrugada se tu tem um parente ali quem está ali na porta do quarto os pastores em todos os hospitais não é nenhum nem dois eu li outro dia de uma notícia de um pessoal que fica numa ponte onde tem muito suicídio aqui em São Paulo os caras ficam ali parados na ponte para quê? para salvar as pessoas são os marxistas são os maoítas são os petistas são os getulistas brisolistas não são as igrejas porque eles estão atrás do quê? da vida do caído os caras são mais docelianos e mais do que eu que narro essas vidas então eles estão para emancipar e aí é que está a parada só que eles estão lá então cadê a porra do povo para ir lá para emancipar? tem que ir lá para emancipar aí é o trabalho de base é o trabalho de base que foi esquecido e quando eu falo a discussão que eu faço ali também sobre a questão das vanguardas tem que ter a vanguarda eu concordo tem que formar a vanguarda e tal mas se a gente não tiver esse caminho lá embaixo para pegar essa pessoa que está caída a gente também não vai emancipar porque nós não vamos emancipar pelo discurso o discurso do jornal que é ruim que é ruim o do vídeo porque que o Felipe Neto tem um milhão e não sei quantos seguidores porque ele fala um monte de bobagens de abobrinha que as pessoas dão muita gargalhada se riem se alegram a pedagogia da beleza e depois ele vai lá e fala alguma merda ou agora como ele não está falando merda está todo mundo falando bem dele mas ele está emancipando também talvez não e para fechar que o meu tempo já fechou eu queria falar sobre o Fausto Borda o Fausto Borda alguém perguntou aqui como é que a gente faz para enfrentar tudo isso e tal ele tem um livro chamado Socialismo Raizal em que ele diz assim só tem um jeito para a gente enfrentar o sistema capitalista é um pouco a parada do Dúcio também juntar os caídos e esses caídos construírem eles mesmos as saídas e aí ele vai falar que as populações ribeirinhas quilombolas empobrecidas nas favelas os indígenas essa raça los de abajo essa raça sabe viver na solidariedade essa raça já vive cotidianamente o comunismo que nós queremos anunciar então eles não precisam que nós anunciemos o comunismo que eles já vivem o comunismo porque eles repartem o que eles não têm eles vivem na solidariedade então assim se a gente não entender esse discurso que já está em curso também tal qual a revolução a gente não consegue tocar o coração humano então eu penso que tanto os partidos políticos a revolução brasileira que está aí os partidos políticos os grupos se não mudar esse e aí um pouco o papo do Giba se não der uma outra forma para essa linguagem horrível que a gente usa na esquerda nós não vamos conseguir tocar o coração humano e como o Nildo diz não emancipa mas ele salva e se eu pego ele da ponte e trago para mim aí eu posso no xavequinho eu posso emancipar ou ajudar com que ele se emancipe mas se eu não salvar ele morre e ele morre e sabe como é que ele morre assim entregue a essa loucura que nós estamos vendo aqui então assim bora salvar primeiro como dizia o Betinho bora dar comidinha depois a gente bora salvar e salvar com conteúdo salvar com consciência salvar para emancipação eu acho que é por aí amazoo ama kheya ama yunyakulchum amazoo ama kheya ama yunyakulchum jina eunyakulchum eunyakulchum em caspar la iminta Tchau